O movimento na região da 44 foi intenso. Muita gente com sacolas e mais sacolas. Muito bom, tem muita qualidade, muita roupa bonita. Vem pra 44! Quando tem música ao vivo, fica mais animado? Melhor ainda, além de roupa, curtir um sonzão desse com água, tem almoço, aguinha gelada, tudo de bom. A sexta-feira foi bem diferente aqui na região da 44. Muitas pessoas vieram fazer compras e aproveitaram para curtir música ao vivo. O sextou da 44 atraiu muita gente. O espaço até ficou pequeno. O evento foi organizado pela Assembleia Legislativa e a Associação Nova 44. A 44 é um dos maiores centros lojistas do Brasil. E por que não estar aqui hoje, homenageando esse local que beneficia tanto a economia de Goiânia e do Estado de Goiás? O panelão do Gugu serviu mais de 5 mil refeições. Enquanto alguns almoçavam, outros curtiram o som do DJ Jirai Awai. Pegue sua passagem! É só alegria! Então não perca essa viagem! Vem! Onde o trem! O pessoal gostou muito. Espero fazer mais ações com vocês. O projeto de Jirai Awai é de trazer o bem. Então pode contar com o Jirai Awai sempre. Quem me acompanha sabe. E é isso. Feliz Natal a todos e próximo ano novo. Nossa, muito legal. O meu sonho era conhecer o Jirai Awai. O Sestou da 44 teve também show sertanejo com Fabrício e Henrique. Turma com meio, a turma está curtindo o som. Jirai Awai, Gabriel Gaba, Fabrício Henrique, Júnior também. Nosso parceiro Júnior que está cantando demais, está aí com a gente. E o conjunto cultura, lazer, comida, empreendedorismo, tudo junto. O que não pode faltar num show de vocês? Muita moda apaixonada. Moda apaixonada não pode faltar não. Quem passou pela 44 gostou da festa.